Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito um jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça A nossa sintonia E se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio Pro tempo parar E poder ficar milhões de anos juntos Porque quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito um jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça Essa nossa sintonia Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô longe de você A hora que demora pra passar De todo jeito um jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça Essa nossa sintonia E se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar é congelar É congelar o meu relógio Pro tempo parar E poder ficar milhões de anos juntos Porque quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô Eu já tô�i ass per jo操ã E eu já tô 995